Ouvir Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma, dá a mão no chão O baile começou lutar com ela Te xingar de puta dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me cacuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Preparar na vida, eu sei que tu gosta Te xingar pulando seu louco Preparar na vida, eu sei que tu gosta Preparar na vida, eu sei que tu gosta Preparar na vida, eu sei que tu gosta